A lei anti-desmatamento da União Europeia deve entrar em vigor no ano que vem. Um evento na Suíça mostrou que o café brasileiro atende aos mais exigentes regulamentos globais de mercado. O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil foi um dos patrocinadores do evento, que durou dois dias. No estande do C-Café, a entidade apresentou simulações em tempo real da plataforma de monitoramento socioambiental Cafés do Brasil, onde demonstrou aos visitantes o fluxograma de funcionamento dessa ferramenta Smart ESG, que atesta os atendimentos dos cafés brasileiros ao regulamento da União Europeia para os produtos livres de desmatamento. O C-Café proporcionou inúmeras ações de promoção da imagem, com participações via nossos parceiros e os principais grupos econômicos globais na Organização Mundial do Comércio, uma reunião muito importante com a diretora-geral e ele foi crucial para os andamentos e as instituições de postergação, que ainda faltam cumprir várias etapas, lá da lei da anti-desmatamento da União Europeia. O diretor-geral do C-Café, Marcos Matos, ainda participou de uma sessão interativa, que incluiu um painel e apresentações sobre as soluções técnicas específicas destinadas a preparar a indústria cafeeira para as novas exigências implementadas pela União Europeia, além de outras regulamentações futuras que afetam a cadeia de suprimento global. Nós também tivemos participação no painel 6, que são as associações globais do C-Café trabalhando juntos e preparando e mostrando como devemos trabalhar juntos diante das novas exigências, trabalhar de uma forma propositiva. Isso foi muito importante, um debate com muita audiência no Swiss Coffee Dinner e Fórum, da mesma forma, nossas ações no estande central. E também tivemos, no horário do almoço, do primeiro dia, uma discussão sobre o diário com a Comissão Europeia, com a Bolsa de Londres e Nova Iorque, com mais algumas soluções tecnológicas, o Serasa, o C-Café, debatemos como estamos trabalhando. E mostramos que o Brasil é sustentável e ele tem um ambiente institucionalizado, a economia formal, o produtor faz parte de um sistema. O evento é um dos mais tradicionais da cafeicultura global e contou com a participação maciça de lideranças, indústrias, traders, agências mundiais do setor e representantes das Bolsas de Valores de Nova Iorque e Londres. Então nós estamos numa ação muito forte, inclusive voltamos para Genebra a pedido do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e a CAMEX para defender a sustentabilidade brasileira lá na OMC, na Organização Mundial do Comércio. Então o nosso embaixador da missão, Guilherme Patriota, mediou um painel e nós pudemos falar de balanço de carbono na cafeicultura, nossa análise crítica da UDR e como o Brasil está se preparando para todas essas novas séculos. Enfim, uma oportunidade muito grande de defender a nossa real sustentabilidade.